Vou tocar só no assunto aqui. Se uma pessoa qualquer do povo quiser ver aquela tal da caixa preta, como é que ele faz? Ele vai agora de forma simples no site aberto.bnds.gov.br aberto.bnds.gov.br, tá lá o site lá. Simples, claro, explicativo e a gente pode responder perguntas. Por exemplo, aquele dinheiro que foi pro pôr de Marião, dá pro cara saber quanto foi, qual o percentual e qual garantia foi dada para esse empréstimo? Com certeza. Foi emprestado 656 milhões de dólares pro pôr de Marião. Uma pergunta, peraí, pra perguntar o João Helena que tá ali. O que Cuba produz pra ter um porto de primeira, como foi o Marião? Qual é o que produz portação de Cuba? Charuto? Charuto, cana. O povo lá que tem um salário médio de 20 dólares, a massa. O que que esse povo tem, você, pra poder comprar algo importado? Tem poder aqui pra isso? Pra que esse porto de primeira lá? Com toda certeza, foi a questão ideológica. Tudo bem? Garantia. Se lá o tal de... Não, o canal, o tal de canal, que a imprensa chama de presidente, é o ditador, canal. Não pagar, parece que não vem pagando, né? É, então, a gente deve tomar um calote em Cuba, presidente, de 561 milhões de dólares. Ou seja, emprestamos... Vezes 64, dá pouco mais de 2 bilhões de reais. Emprestamos 656. Quem vai pagar essa conta? Nós aqui. É você aí que tá ouvindo aí. Você tá... Bilhão pra cá, bilhão pra lá. Agora tá o negócio, né? Como é que o banco fornece um empréstimo desse pro... Sabendo que Cuba não tem como pagar. Como é que eles convenceram o presidente do BNDES da época a fazer esse empréstimo? Muito simples, presidente. Esse empréstimo contava com o aval do Tesouro Nacional. Tudo bem, tá? A viúva, a viúva. Nós todos, nós o povo aqui. A viúva, a viúva, a viúva.